O mestre, vamos continuar essa delícia de estudo aqui, falando sobre, vou passar aqui para outra sala, a parte 6 e última, que eu procurei fazer isso bem lentamente, mostrando exemplos para que nós possamos ter certeza da palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito clara, o céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras não vão passar. Você imagina a importância da palavra de Deus? Então, se te falarem alguma coisa, não está escrito aqui, despreza, não, porque o fulano lá subiu no monte e Deus disse que ele vai ser presidente do Brasil. Está escrito aqui, na Bíblia, não, isso é profetada, é coisa de falso profeta, não é de Deus, não é de Deus, tem que estar escrito aqui, não adianta falar essas coisas. Então, nós vamos continuar aqui nesse estudo, só lembrando que eu coloco aqui, sempre que eu achei lindo esse, o final do Sermão da Montanha, Mateus 7, 28, diz assim, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, saber que isso aconteceu há dois mil anos. Jesus fazendo, não é dentro do templo de Jerusalém, fazendo lá no monte, eu imagino assim um silêncio, que as pessoas estavam ali de longe para ouvir a voz de Jesus, como Jesus deveria falar tão alto, para as pessoas virem. Então, nós vamos passar aqui, mais adiante. Está escrito Mateus 6, versículo 21 em diante. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Ah, como é que é difícil isso. A palavra de Deus pede para a gente guardar toda a nossa vida para o Senhor. Mas ele diz, sobretudo a sua mente e o seu coração. Quando eu penso assim, irmão, o projeto que Deus me deu desde criança, eu pedi a Deus lá no interior do Espírito Santo, que eu queria ser um médico e um missionário. Não tive aquela visão, eu quero ser, ter um templo muito grande, um canal de televisão, ter helicópteros, aviõezinhos, eu quero fazer aquilo. Deus colocou que eu queria ser um médico e um missionário. E o missionário, onde ele vai, ele está pregando a palavra, é uma missão. E Deus concedeu isso para mim. Não fui influenciado por nem pai, nem por mãe, por ninguém. Eu e Deus, criança. Ou seja, esse cara está louco, está doido, maluco, é impossível. E eu persisto até hoje, fielmente, ao que Deus me entregou. Colocando sempre tudo que eu procurei investir, foi na palavra de Deus. E nunca usei a palavra de Deus como meio de vida, mas é um meio de você colocar a sua vida, de dedicar-me, preparar para servir ao próximo na minha profissão. E com tudo isso, eu procurar investir na obra de Deus. Assim como o Birajara investia lá no Silas Malavai, eu investi em muito sistema religioso. Aí depois Deus revela, não, meu filho. Não é isso, não. Então, Deus não deixa os escolhidos deles enganados. Pode ficar tranquilo, irmão. Se você é um servo fiel a Deus, nunca você ficará enganado. Isso é palavra de Deus, é promessa dele. E isso nos dá uma segurança, nos dá uma certeza. E eu fui direcionando para as coisas e fui investindo mais no meu ministério. Falei, Deus, não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho aqui que o Senhor quer. Eu vou sair que nem um louco aí sozinho, de casa em casa, de morro em morro, em posto de gasolina, porta de hospital, todo mundo, folheto, panfleto, e falando duas, três, quatro horas em pé ali com a pessoa. E nós chegamos até você, sem vender um CD, um DVD, um disco, um livro, uma palestra. Porque o amor de Deus é tão precioso. Ele não tem preço. Não tem como você falar, olha, eu vou vender essa palestra de hoje aqui sobre a palavra de Deus, Deus, portanto, não tem como avaliar, não tem preço, é impagável. Se a sua alma vale mais que o mundo inteiro. E Jesus veio para tirar a tua alma das mãos do diabo, que Adão e Eva lá, com luz, entregaram o mundo na mão do diabo. Mas Deus, naquele próprio momento, falou, eis que vai sair do ventre da mulher quem vai esmagar a cabeça da serpente, aquela que lhe fere o calcanhar. Veio ou não veio Jesus? Onde que a serpente é repreendida em nome de Jesus? E os seus escorpiões, os seus demônios? Pronto, simples assim a palavra. Aí nós começamos nesse sentido. E Deus nos deu essa visão logo que começaram o e-mail, eu usando o e-mail, foi uma das primeiras pessoas a ter computador aqui no Brasil, de desenvolver software de anestesia, que me roubaram, os irmãos já sabem da história, que nem do David. Eles roubam tudo, irmão. Eles não inventam nada. Esse cara com esses nomes de falsos judeus sionistas, que eles inventam, que eles descobertam, é tudo roubado dos outros. Então, Deus nos dá sabedoria, e não nos faz falta nada disso. Porque nós fizemos tudo isso para servir a Deus, servir ao próximo. Eu construí um aparelho de anestesia, que eu vou ver se eu acho as fotos aqui, para mostrar para vocês. Foi uma novidade, que nenhum aparelho de anestesia tinha aqui. Era rede elétrica, junto com o aparelho de anestesia. Porque com a anestesia nós trabalhamos com gás oxigênio, protóxido de azoto, antigamente ciclopropano, e inalatórios nós tínhamos alotano, etrane, pentrane, sevorane, desflorane. Então, isso são líquidos que no vaporizador são transformados em vapor. E as pessoas achavam, não, isso causa incêndio, vai pegar, não pode. Então, eu falei, não. Fiz construir um aparelho de anestesia com um computador, o primeiro computador que eu tive, nesse carrinho, conectado àquelas televisõezinhas do Paraguai, que era o meu monitor, de 4x4, de polegar. E botei toda a rede elétrica no aparelho de anestesia. Isso já vão, mais ou menos, uns 25 anos, por aí. E não tinha aparelhos de anestesia, que eles chamam de carrinho de anestesia, com tomadas, com corrente elétrica. Eu simplesmente estudando, o que eu já sabia, há muito tempo eu fui e confirmei. O oxigênio, ele não é inflamável, como o gás de cozinha, é um gás inflamável. O oxigênio, ele favorece a combustão, mas não é inflamável. Ele favorece a combustão. E montei esse aparelho, montei aquilo tudo, construí aquilo tudo, provei para as pessoas, está vendo? O pessoal pegaram, levaram, pode levar. Não vou cobrar nada disso, não, só quero mostrar para vocês. Não ganhei um centavo com isso, fiz de tempo, noite, construindo numa varanda de um apartamento, esse aparelho. Todo de metal, e forrei ele todo de fórmica branca, e botei todos, hoje, o que eles usam hoje. Você pega algum aparelho de anestesia que não tem uma tomada para você ligar os monitores, aqueles equipamentos todos. Quanto de dinheiro que eu ganhei isso? Nada. Eu fiz muito, esse cara é bobo. Essa ficha de anestesia digitalizada eu apresentei no Congresso, no Rio Grande do Sul, em 2000, e... é 1993. Até hoje não vi uma ficha de anestesia dessa funcionando na prática. Você vê como estava à frente de tudo. E quando nós entramos aqui no YouTube, aquela coisa era totalmente desacreditada. Todo mundo falava mal do YouTube. Eu falei, Deus me deu esse espaço aqui, eu vou lutar por ele. E fomos dando credibilidade ao YouTube e à Palavra de Deus. e continuamos da mesma forma que nós entramos no YouTube e nós permanecemos até hoje. Nunca fizemos aqui fake news. Falamos coisas graves, serias, uma lista desses todos esses falsos profetas na maçonaria, servindo a Satanás, chamando Satanás de grande arquiteto do universo, enganando as pessoas. Tudo falamos direitinho. Por quê? Nosso coração sempre esteve na obra de Deus. não foi em ganhar dinheiro. A Palavra de Deus diz quem ganha almas, sábio é. Então, nós que somos sábios, nós ganhamos almas. Nós não fazemos das almas escravidão para elas nos servirem. Nós somos filhos e servimos ao nosso Pai Altíssimo. Então, entenderam? Porque onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. E você imagina um homem que trabalha 42 anos fazendo as anestesias mais difíceis, como foi a de ontem, que eu peguei uma paciente quase morrendo, quase morrendo, em um local da ressonância magnética que não tem todos os recursos que tem dentro do centro cirúrgico. Em 15 minutos, revertemos o quadro da paciente, refizemos, mudamos 100% toda a conduta que estava nela e ela voltou, vamos dizer assim, a viver. Terminamos a ressonância magnética que foi no centro cirúrgico e ela saiu muito melhor do que ela entrou no centro cirúrgico. Situações assim do dente. Então, a gente põe o coração naquilo que a gente faz. Eu não sei quanto que a paciente vai pagar, se vai pagar ou se não vai. Eu vou ali e faço. Chega no final do mês, tem esse dinheiro aqui para você, tem isso aqui e pronto. Quantos serviços eu já fiz de graça? Agora, por que eu vou cobrar a pregação do Evangelho? Da palavra que não é minha, a palavra de Deus. Por isso, o diabo não tem como resistir a você, irmão, que prega e vive o Evangelho verdadeiro, que não está na mão desses mercenários que sustentam esses caras que nunca tiveram coragem de trabalhar, porque o amor, o coração dele, o tesouro dele, está na escravidão das pessoas. E Jesus veio para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância. Para que nós conhecemos a verdade fossem libertos. Então, você vê, logo em seguida, ele está falando como a estratégia de Jesus, não falou isso aqui jogado ao léu. Aí, logo em seguida, ele está falando do coração, ele vai falar dos olhos. A candeia, quer dizer, a luz, a lamparina do nosso corpo, é os olhos. Como é que a gente se guia? Pelos olhos. e a candeia do nosso corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se nós estamos olhando para as coisas boas, buscando as coisas boas, examinando tudo e retendo o que é bom, nós temos luz. A luz é para isso. Para você se desviar das trevas. E quando você tem luz, as trevas vão embora. Mas, o teu coração, o teu tesouro, tem que estar ali, no teu coração. Primeiro, eu sempre digo, ah, não como estarás. Primeiro, vem o pecado da mente. O pecado se instala na mente. Se você der lugar a ele, ele vem para a carne, ele vem para o coração. Então, quando o pecado chega aqui, logo na sua mente, antes dele passar para a carne, para o coração, você, aqui você não entra. Aqui é um local reservado para Deus. Então, eu, praticamente, não tenho nenhum milagre. Foi assim que eu venho fazendo a minha vida. E nunca me faltou nada. lutas também não me faltam. São máfias, irmão. Não é assim uma pessoa, duas. São máfias organizadas e nunca conseguiram me vencer. Será que esses idiotas um dia vão cair na realidade? Pô, vou deixar de ser idiota. Como é que uma pessoa sozinha enfrenta a cambada de prostituta, corrupto, safado, ladrões, sem vergonha? Só o povo de Deus. O anjo do Senhor acampado ao redor. Põe essa cambada de sem vergonha tudo pra correr. E eles não têm coragem de me encarar até hoje. 40 anos, nunca encoré. Vamos lá na Rit TV. Silas Malafaia mandou fechar. Viu, Birajara? Pra você saber aí quem mandou fechar os quatro debates que nós fizemos na Rit TV foi o covarde do Silas Malafaia. Porque não tem macho pra encarar aqui os homens de Deus. As prostitutas de Salomão. E hoje o povo do Brasil, do mundo inteiro, sabem quem são as prostitutas de Salomão. Essas sem vergonhas que comem desse dinheiro sujo da corrupção. Onde esses homens botaram o seu tesouro, a corrupção no coração deles. Cães gulosos que nunca se fartam, roubam, roubam, continuam roubando e querem mais. E querem mais prostituta que nunca se satisfaz. Por isso a palavra de Deus diz, ó mulher virtuosa, quem a achará? Quem a achará? O teu valor é muito maior do que um roubinho. Essas são as servas do Senhor. Mulheres corajosas, preparadas, enfrentando lutas, dificuldades, mas não se dobram ao pecado. Eu vejo quanto desse ministério a que as mulheres têm abençoado esse ministério. Pergunta a elas quantos centavos eu paguei a elas para pregar o evangelho. De graça receber, de graça dar. São manifestações de amor. Porque se eu estivesse pagando a vocês para fazer o trabalho que vocês fazem, eu estaria aqui na cara de tacho, na cara de idiota, de mentiroso. o que é importante é o que vocês fazem por esse servo de Deus, por esse ministério, vocês fazem por amor a Deus e por amor a mim. E por amor ao próximo, obviamente. por isso que funciona. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. e o tesouro dessa igreja de Cristo está em ganhar almas para Jesus. Porque quem ganha almas sábio é. E por isso você precisa ter uma pessoa, ter os olhos, ter a luz de Deus. Eu falo sempre Salmo 119, 105. Isso estava num quadrinho antigo na parede da sala. Um quadrinho pequenininho. Minha mãe botava lá em cima assim, aquele quadrinho. Mudava de casa, aquele quadrinho estava lá. Mudava para outra casa, aquele quadrinho foi ficando velho. Era um quadrinho de papel escrito, não era nenhum desenho. Assim, mais ou menos desse tamanho, talvez de 30 por 20 centímetros. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. e luz para os meus caminhos. Onde que está a luz dos nossos olhos? Na palavra. Na palavra. Olha, que discurso maravilhoso de Jesus. Você vê a estratégia quando ele vai falando de coração dos olhos. Aí ele se segue. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhe os olhos da maldade. Você já viu falar em olho grande? Não é? Aquelas pessoas que não trabalham, não servem a Deus. Vê você um crente abençoado, uma pessoa que não precisa fazer o que eles fazem. Eles têm até as coisas deles. Mas eles precisam matar, precisam roubar, precisam se prostituir, precisam mentir, precisam se sujar nas trevas para conseguir aquelas coisas e no final eles perdem tudo. Não é? Então, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Por isso que a palavra de Deus fala o tempo todo. Sair das trevas para a luz, sair desse inferno, dessas coisas secretas, dessas coisas diabólicas. quão maravilhosa é essa palavra. Jesus falando isso ali, o pessoal em pé com fome, com sede, devia fazer calor, devia ter sol, vento, chuva, esse período todo. Jesus não falou isso em meia hora. E as pessoas atentas ali ouvindo isso, essas palavras de Jesus. Aí ele vai adiante. Então, vocês estão querendo saber isso? Porque as pessoas não podem servir a dois senhores. Estão servindo lá nas trevas e quer servir na luz. Não tem. O diabo aceita qualquer coisa. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus é exclusivista. E Jesus disse o filho, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. João 14, 6. Eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma das verdades. Eu sou a vida. Ele não disse eu sou uma das vidas. Ninguém, não tem exceção. Ninguém, 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 vem ao Pai se não for através de mim. E olha que esse povo cria tantos ídolos, tantas imagens, tudo é do capeta, do diabo. Olha lá o Vaticano 100% de homossexualismo, gente. como é que a pessoa pode achar que aquilo ali é de Jesus, é de Deus. Então, Deus sabe o que ele vem buscar. Ele vem buscar a noiva. Ele é um noivo e a noiva está separando o joio do trigo. Quando Deus me levantou há 40 anos, já foi isso, para separar o bode das ovelhas. já vem fazendo a determinação de Deus, já separando o bode das ovelhas. Isso aqui é bode, isso aqui é ovelha. Isso aqui é joio, isso aqui é trigo. 40 anos, ninguém falava, irmão, o que o irmão Birajara coloca no vídeo dele. Quando eu falo aqui, você não imagina. Ele conhece a gente a partir de 2000 para cá. E há 40 anos, ninguém falava em bode e ovelha. Mas está aqui na Bíblia, o que é isso? Ninguém entendia o que era bode. Hoje é o bode para todo lado, a sociedade secreta. Então, graças a Deus, Deus me deu este privilégio. Eu posso me considerar aqui na Terra o homem mais feliz do mundo. Eu já falei isso aqui outras vezes. Imagina se eu tivesse, Deus me colocado há 40 anos, eu trabalhando lá a favor dos bodes, enganando as ovelhas. Escravizando as ovelhas, tirando o dinheiro das ovelhas. Porque o meu coração, Deus não colocou o tesouro, o tesouro que nós temos no nosso coração, um coração quebrantado. Deus nunca despreza um coração quebrantado. Que coisa linda, maravilhosa. Mas ele resiste ao soberbo. Um dos exemplos, o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor. Viu? Como Deus mostrou a ele através de Daniel. Daniel fez aquilo tudo, revelou todo aquele sonho da estátua Nabucodonosor. Ele vai e joga Daniel na cova dos leões, porque queria que a Daniel adorasse ídolos. Dizia, não, eu sou amigo do rei, agora eu vou fazer o que o rei quer. Não, eu sou rei. Ah, você vai me jogar lá, vai tirar toda, porque o rei botou o Daniel lá em cima. Aí depois falou, agora nós vamos construir um Deus aqui para o nosso, para a Babilônia, para nós. Daniel, não, nem Sadraque, nem Mesaque e Abdenego se dobraram. Então, vocês vão ser jogados na fornalha. Você vai dizer, pô, mas você não é meu amigo? Não viu que eu sou de Deus, como eu revelei tudo isso aqui? Você matou todos os seus sábios? Porque eu fui maior do que eles? Não, Daniel, apesar de tudo isso, foi jogado na fornalha lá. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel jogado na cova dos leões. E não aconteceu nada com eles. Mesmo vendo o testemunho de Daniel, você vê como as pessoas têm a memória curta. Todo aquele projeto lindo que Deus deu a Daniel, um escravo, preso lá, revela tudo que é bênção para nós até hoje. A estátua de Nabucodonosor, que até esses 40 anos ninguém falava nessa estátua, irmão. Ninguém falava do livro de Daniel. Ninguém falava de Apocalipse. Não, isso é do pretexto, já passou, não tem mais. Não. Então, nós estamos aí. Você tem que ter um coração, as coisas de Deus no teu coração. Você tem que ter os seus olhos com a luz, para você entender o que é trevas, o que é luz. E para você servir só um Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus da riqueza. Onde está o teu tesouro? Ele volta lá em cima aqui, o tesouro. Olha a estratégia de Jesus, como ele escrevia as coisas assim, numa lógica, numa coisa assim espetacular. E o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus e eu aprendi com eles também a fazer isso. Por isso a gente fala uma coisinha aqui, pega lá do Gênesis, volta para Apocalipse, vem para Salmos, volta para Ezequiel. Então, sempre assim. Olha só a estratégia de Jesus. Ele começa falando aqui com o tesouro, e aqui o Deus da riqueza. Porque se você serve a dois senhores, você vai dedicar um ao outro. O cara que está na sociedade secreta, está lá servindo a mamon, o Deus do dinheiro, ele despreza o Deus verdadeiro, se é que ele conheceu algum dia. Não tem ninguém lá servindo a Satanás e que está servindo a Deus. Isaías 48 diz assim, Eu sou o Senhor teu Deus, este é o meu nome. A minha glória não darei a outros, nem dividirei o meu louvor com esmagem de escultura. Minha ex-esposa trocava na Igreja Batista, trocava ali na Candelária, na Católica, tocava nos fins de semana na Igreja Judaica, carteira assinada, tudo, e tocava aquilo lá, que negócio. Falei, Menina, Deus tem abençoado, nós temos dinheiro suficiente para sustentar nossos filhos. Para com esse negócio. Deus não ouve o seu louvor, o que você faz aqui. Deus não divide a glória dele com outros. É a palavra de Deus. Isaías 42, 8, se não estou enganado. Eu sou o Senhor teu Deus, este é o meu nome. A minha glória não darei a outros, nem dividirei o meu louvor com imagem de escultura. Deus não divide. Você está lá louvando Satanás, então você vai louvar Satanás lá naqueles ambientes de idolatria, na sociedade secreta, mas jamais Deus vai ouvir o teu louvor. Então foi esse divisor, justamente nisso aqui. Você põe o seu tesouro, com os olhos cheios de luz, você vai identificar as trevas, a verdade, porque se você estiver nas trevas, você vai servir o Deus das riquezas, você não vai servir a Deus. Você vai odiar o outro. Está vendo? Coisa bonita. Agora, daqui para adiante, eu botei mais espremido aqui, de 25 a 31, só falando sobre ansiedade. Ele falou aqui de início de riqueza, onde você põe o seu coração. Então as pessoas ficam, mas como eu sou servo de Deus, como é que eu vou ficar rico? Como é que eu vou... Fica ansioso. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer tantas coisas? Aí eles começam a questionar. Olha a estratégia de Jesus. Olha o discurso dele. Que coisa linda, gente. Estrategista. Mostrando a palavra assim, degrau por degrau. As pessoas irem alimentando. E geralmente a gente faz isso. Eu não cheguei direto assim, dizendo, nós vamos matar todos os maçons, nós vamos acabar com a maçonaria. Não se acaba com a obra de Satanás. É pregando o Evangelho. Levando a luz. Levando a verdade. Aí que você acaba... Nunca vocês ouviram? Não vão ouvir? Aqui a gente dizia um dia, olha, nós vamos matar as prostitutas, vamos matar os homossexuais, vamos matar os idólatras, vamos matar os assassinos, os ladrões, os corruptos. Não. Tem uma força que vence o mal. É o amor. A maior arma do mundo. E quem ama, prega e vive o Evangelho. Jesus disse, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Tem pessoas querendo, vivendo o mar de rosas. Aquela coisa que... Não, irmão, nós estamos aqui como servos de Deus. Nós viemos para desfazer a obra do diabo. Nós viemos para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido lá desde Adão e Eva. E está Lúcifer aí na frente da sociedade secreta. Essa aqui é a espada. Nós não viemos para usar isso aqui como desodorante, como usam por aí, né? Para ganhar voto, põe embaixo do braço como desodorante. Não. Isso aqui é para colocar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só voltando aqui um pouquinho para você ver aqui. Onde que você vai guardar o seu tesouro? Aqui, a palavra de Deus. Onde você vai guardar? Dentro da estante? Dentro do cofre? Não. No teu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também o teu coração. Então, é isso que a palavra de Deus mostra. Então, por que nós vamos andar ansiosos por tudo isso? E ele dá um exemplo aqui, uma descrição de como sobreviver. Como nós sobrevivemos esse coronavírus aí? Mais uma estratégia do diabo. Todo mundo viu que isso é uma mentira criada, um vírus criado. Estão querendo botar essa máscara que não filtra nada. E está todo mundo já sem máscara. E na Alemanha, todo mundo, que isso é uma palhaçada. Que o vírus passa por essa máscara. Que essa máscara retém gas carbônica. Acho que eu até botei no nosso grupo uma descrição muito boa das melhores de um médico alemão. Tem também de médicos italianos. Porque nessa pandemia, quem menos falou foram os médicos. Falaram os políticos, os jornalistas. Falaram um montão de besteira. E os médicos não deixavam os médicos falarem. Uma coisa diabólica. E quem é que estava presidindo a Organização Mundial de Saúde? Um indivíduo lá, um idiota, que nem médico é. Você vê como o diabo prepara as coisas. Mas o povo de Deus não foi enganado. O povo de Deus não foi enganado. Hoje todo mundo sabe, como eu sempre falava, que a ONU é uma entidade 100% satânica. A ONU tem o seu... A carta da ONU é 100% o manifesto comunista. A ONU é uma entidade comunista, gente. A entidade diabólica, desde que fundaram o Vaticano. E o Vaticano está assim, 100% com eles. O Conselho Mundial de Igreja, fechado tudo com uma só religião, como diz a palavra de Deus. Estão fechados todinho. Porque é o imitador de Deus. Nós teremos um só pastor e um só rebanho. Quem é esse pastor? Jesus Cristo, que é um rebanho. A igreja dele, o corpo dele. E o que Satanás está fazendo? Unindo todas as religiões que ele criou, com aquele idiota daquele Salomão. Criou todas essas religiões. E agora está unindo todo em torno desse povo aí de Satanás, de Lúcia. Mas isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. São as duas bestas de Apocalipse 13. Então, por que nós vamos andar ansiosos por todas as coisas? Obviamente, nós somos responsáveis. Aposto que o Paulo fala, o texto que eu não me lembro aqui agora, quem não trabalha e também é bom que não coma. A pessoa que trabalhou a vida inteira, está na sua velhice, tem que ter o seu seguro de saúde, o seu seguro de vida, os filhos que o sustentam, o guardam. Deus vai providenciar de qualquer meio uma forma de você subsistir. Então, vamos ver aqui esses seis versículos preciosos. O maior remédio que eu já vi no mundo para a ansiedade. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. comer, beber e vestir. Nenhuma preocupação. Não é a vida mais do que o alimento? Nosso corpo, a nossa vida, não é mais valorosa, mais importante do que o alimento? Não é o nosso corpo mais importante do que o vestuário? Não é? É isso que ele está fazendo a gente parar e raciocinar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Você já viu em algum lugar onde o passarinho vai lá e guarda os alimentos dele? Ele vai lá, busca, todo dia o alimento, põe na boca do seu filhote lá. Todo dia ele sai, vai lá, busca o seu alimento, coloca na boca do seu filhote. Não é? Então Deus está dizendo, Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado a sua estatura. Côvado é uma medida, como se fosse metros, centímetros. Como é que você vai acrescentar alguns centímetros ao seu tamanho? Então, é isso que ele está dizendo. Nós não temos capacidade para dizer assim, eu vou viver sozinho. Eu sou eu, eu posso fazer tudo, não preciso de Deus. Nós já ouvimos algumas histórias trágicas desse tipo. Ora, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar algum centímetro à sua estatura? E pelo que há vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como cresce. Não trabalho nem ceifam. Aqui ele mostra dois exemplos. Das aves e dos lírios do campo. Você vê, já se apegou um passarinho na mão, como é tão frágil. Aqui ele é quase tudo pena. O beija-flor, então, o coração dele bate, o nosso coração bate em média, 770 batimentos por minuto. O coração do beija-flor bate a 400 batimentos por minuto. E há ocasiões que, até mais do que isso. O coração do beija-flor. Se você tirar as penas do beija-flor, eu não sei quantas gramas que vai pesar ali um beija-flor, mas é 30, 40, no máximo 50 gramas. Aquele pássaro lindo, bonito, que abre as asas e voa que nem um helicóptero, para no ar. Aquela coisa linda. Onde é que ele pega de uma flor, vai lá, um pouquinho aqui, um pouquinho daqui, de uma flor, de outra flor, um pouquinho aqui no bico, aquela coisinha pequena. Quem é que sustenta essas aves do céu? E o lírio do campo? O lírio nasce do brejo. As pessoas não sabem, normalmente, o que é brejo. Na roça tem aqueles rios, tem os córregos, que são os rios menores, assim dizendo. e tem aquele brejo onde fica, geralmente, sapos, cobras, jacarés, aquela água parada ali, e cresce essa vegetação toda que você vê ali. Então, aquilo, no calor, dá uma putrefação, sobe um cheiro, principalmente, assim, no mangue, quando você vê aquele cheiro de ovo podre, aquele negócio, aquela fermentação daqueles gases. E o mangue é assim, um lugar, aí no meio daquela sujeirada, aquela confusão toda, você vê o pé de lírio ali, no meio daquilo tudo, mas branco, 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 que de longe você vê, você identifica o lírio. Mas você vai ver lá o local onde ele está, é brejo puro, podre, aquilo fedorento. Onde você pisa ali, você afunda, você não pode mergulhar para tomar banho ali, é um brejo. Então, o lírio nasce num lugar desse, ele nasce puro, ele não nasce sujo daquilo, onde que ele está. Como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, no período da glória de Salomão, foi um período muito pequeno que logo ele afundou, se vestiu como um deles, porque quem estava vestindo Salomão não era Deus, era ele por si próprio, escravizando as pessoas, usando as mulheres como prostitutas, para ganhar dinheiro, para derrubar os seus inimigos. então, Salomão pode ter tido até roupa de ouro, mas não se vestiu como a glória dos lírios do campo, que foram vestidos por Deus. Assim como você não está vestido da corrupção, do pecado, você é vestido que nem os lírios do campo, pela glória de Deus. é isso que Jesus pede para as pessoas olharem, não só por fora, mas por dentro, não só a aparência. pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não tem jeito, irmão, você vai lutar, mas Deus, eu tenho problema aqui, eu queria resolver toda a minha vida aqui, eu já fiz isso, eu já comprei minha casa, eu tenho aqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho problema, eu tenho problema em saúde, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema de emprego, eu tenho problema familiar, eu tenho problema disso, disso, daquilo, porque o justo sempre vai viver pela fé. Deus proverá. Não falei para vocês tantas situações que eu cito aqui para os irmãos, sabendo, mas Dr. Pedroso é um homem bem sucedido, bem sucedido, todos os dias, o justo vive pela fé. Nós vamos ver o que Jesus vai dizer aqui no final, eu já vou adiantar aqui para vocês, basta a cada dia o seu mal. Está reclamando do mal da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem? Deleita-te no Senhor que Ele concederá o que deseja o seu coração. Salmo 37. Isso, essa parte, ah, mas eu vou precisar roubar, ah, agora eu não tenho mais dinheiro, eu vou precisar me prostituir para sustentar o meu filho, você é mulher safada, sem vergonha, ah, eu preciso roubar para sustentar, homem safado, sem vergonha, bandido, servo de Satanás. Tomar vergonha na cara? E pelo que há vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os livros do campo, como cresce, não trabalho nem fio. Contudo, vos digo que nem Salomão em toda sua glória vestiu como um deles. pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo não vive da corrupção, da prostituição, da mentira, do engano, do assassinato. O justo vive pela fé. Isso é promessa de Deus, gente. Quantas pessoas que eu conheço que passaram por problema, perderam tudo. Eu recomecei minha vida agora aos 60 anos de idade, do zero. Faltou alguma coisa para mim? Não. Deus me sustentou e continua me sustentando. Deus dá aquilo que é necessário para aquele dia. Se Deus nos desse tudo, você vai ter aqui tudo o que você precisar comer, beber, vestir até os 100 anos. Primeira coisa, o pecado, nós vamos entrar com o pecado da preguiça. Segundo, o que a gente vai dizer eu não preciso mais de Deus, já estou com a vida resolvida. Não é assim ou não é o ser humano? Não é assim que age? E Deus sabe, nós sabemos disso. Por isso que Deus faz assim. Não é que Deus não tenha nada que possa nos dar. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Homens não tem mais de pouca fé. Não tem mais de pouca fé. mais uns 100 sub-pastores, depois tem o tesoureiro geral, aí tem o sub-tesoureiro, o vice-tesoureiro, mais o terceiro tesoureiro, o centésimo tesoureiro, aquela estrutura toda. Sabe o que diz a palavra de Deus? Cada um, cada um, prestará conta de si mesmo a Deus. Ah, mas eu estava lá no meio daquela convenção, tinha milhares de pastores ali, eu estava ali no meio deles, eu vou subir com eles para o céu. Irmão, sua vida, sua vida, você vai prestar conta a Deus da sua vida. nem onde você estava, nem atribuiu os seus pecados a seu pai, a sua mãe, a sua avó, ao pastor que você estava lá, ao padre, àquelas idolatrias. Ah, eu estou aqui no inferno, mas a culpa é do padre que botou aquele negócio, aquela montão de idolatria. Não, a culpa é sua. Porque Deus falou, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Isso que está fazendo. Então, fique aí quieto por isso. Então, isso aqui, Jesus, nesse discurso, dando o exemplo que nós não precisamos ficar ansiosos, nós somos humanos. Esse problema que aconteceu aí da... Agora, tem gente que é malandro, pega uma crise dessa, agora nunca mais vai trabalhar. Ah, eu sou vítima do coronavírus. Irmão, eu queria ficar quietinho aqui sem estar junto, passe esse tempo todo trabalhando em hospitais públicos, e hospitais privados, lidando com pacientes de coronavírus, o ambiente ali, para um lado, para o outro. Eu, como eu digo aqui para as pessoas, vocês já viram que eu tenho mais de 18 anos, né? Então, a possibilidade de eu pegar coronavírus era muito grande no grupo de risco. Graças a Deus, todos os exames que eu fiz negativos, nunca tive um exame positivo, esse ano todo. e fazendo exame quase semanalmente, 15 dias, quinzenalmente, às vezes por mês. Então, agora já está acabando. Então, o justo vive o quê? Pela fé. Eu tinha pedido para tirar minhas férias em abril, mas o prefeito aqui suspenderam todas as férias, que eu já sabia que acontecesse, essa desgraça, que ia entrar por essa praga do carnaval, essa festa do diabo. eles debocharam de Jesus Cristo no carnaval anterior, Deus deixou o diabo trazer o troco. Esse carnaval, vocês agradecem ao diabo, que foi através dele que entrou o coronavírus e que mataram aí já 120 mil brasileiros. Entrou pelo carnaval. Antes do carnaval, tinham apenas seis casos de coronavírus, casos de turistas. E quem esses turistas que vieram do carnaval? Prostitutos, homossexuais, ladrão, traficantes, maconheiros, esse povo todo dali. É o povo mais sujo. Sempre essas doenças, a tuberculose, sempre era lá nos cabarets, nessas zonas de meretriz, que vieram os primeiros casos de tuberculose. Onde vieram os primeiros casos de AIDS? Prostituição, homossexualidade, essa região toda. É onde está lá o pecado, o negócio todo. Então, ali, as doenças todas é um... Nossa, o que você vê eles fazendo nessas... situações sexuais que eles vivem aí, de Sodoma e Gomorra? Eu não sei como não morre mais gente. Não morre mais gente. Troços assim que dá nojo descrever o que eles fazem. Aí depois, vão lavar as mãos antes de comer. Jesus, porque seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Vê o que eles enfiam na boca, nos seus orifícios. gente, o homem perdeu a noção do que ele é. O homem perdeu a noção do que Deus o fez tão precioso e mais de semelhança para ser Deus. Como que as mulheres e os homens se submetem a isso? Nossa, coisa horrível. Então vamos passar aqui para a conclusão. Aí Jesus encerra isso daqui. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Todas as gentes, todas as pessoas procuram essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Você acha que Deus não sabe que você precisa de comer, de beber, de vestir? E que Ele vai deixar você passar fome para você se prostituir, para você ganhar comida? Não. Você vai resistir pela fé. É isso que o diabo quer. Botar um montão de problemas em você e é o primeiro caminho mais largo você vai e entra. Não. É isso por isso que é provação. Porque nós já fomos provados todos esses dois mil anos. A igreja sendo provada todo dia perseguida, morta. Agora nós vamos passar pela grande tribulação por essa prova. é uma prova. Não. Nós chegamos até aqui aprovados. Aqueles que manobram, manipulam bem, manuseiam bem a palavra de Deus. Nós chegamos até aqui. Então, qual a receita para você vencer toda essa ansiedade das coisas que você precisa? Buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Vou até botar aqui em destaque, né? Buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça. Sublinhar aqui. O seu reino, o reino de Deus e a justiça de Deus. um processo. A justiça de Deus, e a sua justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus. E a sua justiça. Obrigado.